Fala! Tchekisho! 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 Como é que fala galo em japonês? 3x0 hoje! Tchekisho! 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 Hoje ganha! Hoje 3x1 do galo! 3x1 galo hoje! 3x0! Valeu Tchekisho! 3x0! 3x1! 3x1 galo hoje! 3x1 dividido! Valeu Tchekisho! 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 Obrigado. . 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 E aí, Leonardo Reunoca? E hoje? Bom ou não? 6x0 pro Galo. Mergulhar. Desculpe que a bola bateu na traseira. Não, não. 3x0, 3x0, 3x0. 3 gols de pênalti do Hulk. 3x0, 3x0. É verdade. Finalizar a pênalti do Hulk. É uma alegria. . 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 Estão falando nela não? Olha ele aqui, ó! Oi! E hoje? 2 a 0, Galo! 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0! Tem que ser 4 a 0! Garantir a volta! 4 a 0! 2 a 0 você viu contra o Corinthians, né? A raiva que ela passou! Você sofreu, né? Você sofreu, né? Não, porque é sofreu, né? Eu já falo também, cara! Já guardado, de parque! E o cheiro branco! Essa potência está na rafa, calma! É, ó! É, ó! Você já filmou! É, ó! É, ó! Bota um! Bota um! Bota um! Bota um! Bota um! É, ó! Bota um! Bota um! É! Vota um! Foda um! Bota um! Obrigado.